E aí pessoal, aqui quem fala é o Wesley do canal Rós da Bola, estamos aqui para mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vim aqui para dar uma notícia sobre o Santos e o São Paulo. A notícia é a seguinte, São Paulo mira Ricardo Oliveira em troca com o Santos por Michel Bastos e Lucão. Centroavante do Santos é desejo antigo do presidente Leco. O nome foi conversado no passado com o Odesso Roma e volta à tona em possível troca dos rivais. Na minha opinião, eu acho que o Santos não devia trocar o Ricardo Oliveira pelo Lucão e o Michel Bastos. Por causa que o Ricardo Oliveira eu acho que ele vai ser um bom atacante no ano que vem e vai continuar sendo um bom ainda nesse ano. O ano que vem ele vai servir bastante para o Libertadores, para o ano inteiro. E talvez vai ajudar a gente a conseguir o título nesse ano. Não devia fazer essa troca porque o Ricardo Oliveira é um jogador muito valioso para o Santos, que sempre ajudou nos momentos decisíveis para o Santos. Mas provavelmente ninguém do Santos vai escutar o que eu estou dizendo. Então, se fizer isso, eu acho que o Santos não vai continuar do jeito que está. Por causa que o Ricardo Oliveira é o nosso jogador principal no ataque. Ele que ajudou a gente a virar o jogo contra a... como se chama? A portuguesa. E ganhou muitos títulos pelo Santos. E eu acho que não devia trocar. Olha o que está dizendo aqui o Globo Sport. O São Paulo quer Ricardo Oliveira na troca com o Santos por Michel Bastos e Lucão. Duplo que interessa ao rival. Contatar o centroavante é um desejo antigo do presidente Lerco. Comunicado no passado recente e novamente agora a Modesto Roma. Mandatário do Peixe. A informação foi publicada pelo Yahoo e confirmada pelo Globo Sport.com. Então, se o Santos trocar Michel Bastos e Ricardo Oliveira não vai dar certo, cara. Por causa que os dois não se comparam com o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira é um jogador decisivo no Santos. O Santos não pode abandonar o Ricardo Oliveira, cara. Eu acho que o Ricardo Oliveira devia ficar até o final da sua carreira no Santos. Por causa que ele se dá bem lá. Ele é o lugar certo para ele ficar. O Santos aí que estão vendo esse vídeo, qualquer torcedor de qualquer time que acha que o Ricardo Oliveira deve ficar ou deve ser do time, comenta aí embaixo. E também dê uma passadinha nos canais que vão aparecer aqui e nos vídeos que vão aparecer aí na tela também. Dê uma passadinha nos vídeos e nos canais que vão aparecer aqui. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui. Qualquer notícia que aparecer eu vou informar vocês aí. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal. E falou!